andar só e não estar só, sonhar o sonho dos ausentes para reparti-lo na chegada, compor a imagem do que não vê e vislumbrar outros caminhos que nos levarão, abraçar a alma alheia como se fosse minha, estendendo a mão para quem passa, sonhar um sonho com o nome de revolução. Eu sou a Neumari, aqui do acampamento Emiliano Zapata, há 18 anos já nós estamos aqui nessa jornada de conquista pela terra, e hoje é um dia muito especial em receber todo esse pessoal aqui, em 18 anos de comunidade, e nós estamos fazendo esse bosque, em homenagem ao nosso companheiro Lindolfo, que foi brutalmente assassinado. Então, nesse dia muito especial para nós, em 18 anos de luta, e estar fazendo esse bosque, que está em homenagem a ele, para a gente estar colhendo os frutos no futuro dessas plantas que nós estamos colocando aqui hoje. Estou criando a minha filha para continuar essa luta, para ser uma mulher forte, de opinião, e que sabe lutar contra todo esse sistema que nos oprime. E eu acho que eu só tenho a agradecer a essa comunidade. Pátria livre! Venceremos! Pátria livre! Venceremos! Pois amar é um ato revolucionário, e só faz a revolução quem souber amar.